Juliette se emociona no casamento de uma de suas melhores amigas, a Mona Lisa que casou neste último sábado com o seu parceiro Gui. A cerimônia foi repleto de amor e emoção, para com os noivos, e também com os convidados. A noiva ganhou até um bode da Juliette, Mona se divertiu com o presente da amiga, e caiu na brincadeira. Tirando foto e tudo com a réplica do animal, a festa foi linda, e a noiva estava belíssima. Depois foi a vez das amigas tirarem fotos, e se divertirem na pista de dança com a Mona. Confira e deixe a sua opinião. Para a celebração deste matrimônio, meus irmãos e irmãs, felizes aqui. E aí 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 Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E também ative o sino das notificações. Um grande abraço e fique com Deus!